Vi os seus dedos, olhos brilhando, em outra diversão ganhando E eu não resistia pra você Me apavorei Quando veio o seu sorriso abrindo assim, abri-me e se dividir Deixou eu sem querer, eu sei que nunca mais ia ser Deixou eu sem querer, eu sei que nunca mais ia ser O fã estava apaixonado por você Luz da minha vida, ela adorava, adorava os meus beijos Volte ao meu sábio, seu filho chorando e tomando o amor Seu marido, amante, eu sei o que você quiser O que eu não posso é continuar desse mundo de dor Sem você comigo, a vida é cartilha, tudo é seu vidão Adorei meu rei, paixão me despeito, me pede contigo Hoje em dia eu quero, se eu quero, regresso sem a compaixão Você me pede contigo, meu rei, paixão me despeito, me pede contigo Minha pobre filha, minha não tem sentido Não pede contigo, meu rei, paixão me despeito, me pede contigo E traga-me seu corpo, para o seu abraço Não pede contigo, meu rei, paixão me despeito, me pede contigo Não pede contigo, meu rei, paixão me despeito, me pede contigo